Olha o tiozão ali que me cumprimentou, deixa eu ver se eu alcanço ele Olha ele ai E aí mano, firmeza ou não? Só na correria né, você curte o canal lá? Vou te dar uma adesivinha aqui, pera ai, vou parar ali ó Não tá fácil andar de moto aqui né véi Tô aqui da maria lá que trabalhava lá no centro aqui lá ó Ah, tô ligado, é mesmo Como é que ela tá? Fala com a minha irmã né Ô, falar pro cê, ela tá fazendo falta viu irmão Ela cozinha bem pra caramba viu É, fala mesmo que eu ia Nossa, falar pro cê irmão Tem bolanquinha empregada aqui É, é, já até tá na hora de trocar Ah cara, tá complicado viu irmão Olha Cê viu? Então cara, eles tem que fazer alguma coisa Pra tipo os motoristas verem que O poder público se preocupa com os motociclistas né meu Falou irmão, vai com Deus É o irmãozinho aí tio Ele curte o canal aí, assistiu o vidinho lá da entrevista é nóis Salve pra você Esqueci o nome dele, acho que é Guilherme Tá piscando irmão Pera aí que eu vou ver Ha, tá tío Então se tá piscando já sabe irmão Tá gravando Sai do celular tiozão Cê sabe o que que significa fechar o cruzamento não? Fechar o cruzamento significa você Atrasar o lado do outro e adiantar o seu Ha, tá de brincadeira tio Tá certo isso tia? Ha, vai entrando na frente dos outros tia Três faixas aqui né? É três faixas não é? Três faixas ou é duas? Ha, tá de brincadeira tio Olha o outro também Que que é isso tiozão? Não me viu irmão? Não me viu? Então mas tava lá atrás Cê tem que dar seta, olha direitinho Se não te tá vindo ninguém você entra Não pode entrar em cima das pessoas assim cara Não, não é assim não mano Aí cê derruba o motoca aí fica ruim pro cê Tá mano, mas eu tava na minha faixa entendeu? Tá mano, mas eu tava na minha faixa entendeu? Talvez se fosse uma carreta cê não tinha entrado né mano Deu seta e entrou Ha, tá de brincadeira tio Cê deu seta e entrou É assim que faz né? Não, cê dá uma seta, olha no retrovisor Pra mudar de faixa tiozão Faz comigo não ó Cê derruba o motoca eu te meto na justiça tio Deцу Quer morrer? Quer morrer? Quer morrer tio? Ó os cachorros ó ó lá Ó o pigo ó Saiu aqui tio... Presta som ô ô rop мир Furando o farol, seu idiota Me arrebentar Rapaz anda hein tiozão Tá pensando o que tio Nesse tanque de combustível aí tem gasolina adulterada Tá com naftalina, querosene Combustível de avião tiozão É, vai com Deus, que Deus te proteja Eu vou de boa aqui tiozão Porque eu estou esperto É duas faixas, duas faixas Que que é esse tiozão? O que que tá rolando? O que que tá acontecendo tiozão? Ha! Tá atordoado? É hein tiozão? Você tá maluco? Você tá meio malucado O que que tá acontecendo aí? Ah, ah, ah Tá de brincadeira hein tio Vai tiozão Vai tiozão Chegatinho top hein Tá louco tiozão Você vai ultrapassar na curva tio Tá de brincadeira hein Você é doidão mesmo hein tio É lá de água aí o tio doido É tiozão É tiozão SLK 250 mano Olha aí Show hein Da hora tiozão É tiozão Dinheiro Não é pra qualquer um não Tiozão Ha! É só pra quem pode tio Corredor livre aí tiozão Deixa livre pra nós tiozão Ha! É Na hora de receber a pizza e o almoço no horário Todo mundo quer né tiozão Ha! Vai deixar o espaço no trânsito Ha! É difícil demais É É É Tá Tá de brincadeira Tio Dá seta pra lá e vem pra cá Tiozão Ha! Tá de brincadeira hein tio Tem! O E4 24 O E4 O E4 Tiozão ö Prontinho tiozão, já fomos liberar da Blitz irmão, tá tudo certo. Tudo ok, os caras estão fazendo o trabalho deles, parabéns a polícia militar aí. Aqui em posse de calo tá tendo muito problema de roubo de moto. E eles estão de parabéns, tem que fazer isso mesmo tiozão, isso é uma proteção pra nós mesmo. É nóis. Cortando de giro tiozão. Um salve pro Magno hein tiozão, dá 8.7, é nóis. Abre, deixa a ambulância passar caramba. E aí, mas povo lerdo hein, brincadeira hein tio. Não deixa a ambulância passar né tiozão. Queria ver se fosse você que estivesse dentro da ambulância, você não ia pedir passar. Deixa a ambulância passar tio. Tá de brincadeira viu. Deixa passar, isso. Deixa a esquerda livre, não a direita. Deixa a direita livre, motoqueiro enfia lá. É tiozão, você não quer que o motoqueiro passe pela direita, você fica fechando a esquerda tiozão. Tá de brincadeira tio. Amém meu irmão, minha irmã, glória a Deus pela sua vida. Que bom que você tá aí pra mais uma palavra do Senhor pra tua vida. Talvez você esteja passando isso daqui. Eu já passei, sabe? A gente às vezes olha pros lá, faz assim, caramba, cadê? Não tô vendo, Deus, você não tá aí. Cadê você? Tô perdido, tô sozinho. Parece que o senhor não se importa. O salmista diz até, Quando me esquecerás, Senhor? Salmo 13. Pra sempre? Até quando encobrirás de mim a tua face? Até quando sofrerei com preocupações e tristeza no coração, dia após dia? Até quando prevalecerá o inimigo contra mim? Pensa num momento, numa fase, segundo o Milton Leite, que fase que ele tava passando. E a gente às vezes passa por fase assim. Mas o salmista mesmo termina dizendo, Contudo, eu confio no teu amor. O meu coração se enche de alegria e satisfação em tua salvação. Às vezes as pessoas se esquecem da salvação que está dentro de nós, desse Cristo que está dentro de nós, que ainda que nós não estejamos vendo, nem ouvindo, nem sentindo, Ele está dentro de nós e a qualquer momento, pá, as coisas vão se endireitando, as coisas vão entrando numa harmonia. Então, meu irmão, desiste não. Você pode ter dias, igual o salmista, como eu já tive, imagino que você também já teve, ou um dia vai ter ainda. Sabe, dias difíceis, esquisitos, que a gente se senta sozinho, desamparado. Mas, olha para dentro, olha para o teu coração. Você vai encontrar esse Cristo vivo, essa verdade viva, e Ele é capaz, Ele é suficiente para mudar toda a tua história. Amém? Continua crendo, continua firme, porque do Senhor vem a nossa salvação eterna. Amém, meu irmão? Amém, meu irmão.